Rodas em Sol Rodas em Sol Rodas em Sol Ai, 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 ai Ai, 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 ai Nada demais, nada através Uma leve meia, uma brasa incendia You, you, you Esse âm, esse âm de missão É de cantar naquela canção Time, time, one more time, time, time A-ra-ra do sucesso One more time, one more time Time, time, time Time, time, time One more time One more time One more time One more time Paralamas do sucesso O coração quase explodindo de emoção de estar aqui nessa noite Acompanhada do Paralamas do sucesso Cantando para o Rock in Rio Essa plateia que nos recebe sempre com tanto amor Obrigada pelo convite Rock in Rio Valeu, parabéns Posso chegar mais perto de vocês? Ai, que emoção Vamos cantar junto? Ais 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 Legenda Adriana Zanotto